Ano 2029. O mundo foi dominado pelas empresas de apostas. Tudo virou bet. Bet-busão, bet-hospital, bet-escola. Pet-shops se transformaram em bet-shops, onde shitsus e tigrinhos saem no soco pra delírio dos apostadores. Os caminhões betoneira continuam sendo betoneiras porque já tinham bet no nome, só que não transportam nada de concreto. Apenas tiram racha valendo dinheiro. As Elizabeths têm parte do nome confiscado por questões de direitos autorais. Agora elas se chamam só Elisa. Bet-caroteno deixou de ser um nutriente e virou uma casa de apostas comandada por cenouras mutantes. As pessoas só podem ouvir músicas de um artista. Beethoven. Entrevista de emprego, amizades, casamentos, todas as relações humanas passam a ser decididas por apostas. Um belo dia, Carlos descobre que seu casamento acabou porque o jogador Fagner tomou um cartão amarelo no jogo contra o Vasco. Sim, o Fagner faz parte do elenco do Corinthians em 2029. Desolado, Carlos olha pro cachorro e diz Aposto que ela ainda me ama. O cachorro responde Aposta quanto?